Fala aí, guys! Beleza? Como é que cês tão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, desculpem aí se notarem uma voz meio nasal, tá ligado? Tô meio resfriado. Inclusive, foi o motivo de não ter vídeo ontem, tá ligado? E o vídeo de hoje é aqui, velho. Depois de vocês pedirem muito aí, eu vou dar uma analisada aqui no canal do Aliá ou Alia. Eu não sei, eu não sei pronunciar definitivamente, eu não sei pronunciar esse canal. Esse aqui é um daqueles que nem o Google Tradutor me ajudou. Mas antes do vídeo iniciar aqui, eu queria dar uns recadinhos aí. Lives na Twitch aí, todo dia, a partir das 8 da noite. Vídeo também aqui no canal, todo dia, a partir das 8 da noite. Então, mesmo se você não for notificado, corre aqui no canal, 8 da noite tá tendo vídeo. E live também na Twitch, primeiro link na descrição. Me siga no Instagram, tamo quase batendo mil seguidores aí. Tá aqui na descrição também. E agora eu tô deixando o Discord do canal, cara. Sim, sempre que eu for jogar com inscrito nas lives e tal, eu vou entrar por esse Discord. Então, já segue lá, já entra lá. E qualquer dia a gente pode até entrar no Macau aí e conversar. E sem mais delongas aqui de início, vamos pro vídeo. Então, gás, tô aqui no canal do Aliá. Eu vou chamar Aliá. Tá, desculpa se estiver errado. Eu já falei que eu não sei pronunciar, então vamos lá. E mano, o que é legal desse canal aqui é que ele tem tipo 15 milhões de inscritos, velho. Ele é um dos maiores aí do mundo de Fortnite. Tipo, eu não sei um canal que seja maior que ele e menor que o Ninja. Se você souber aí, deixa aí nos comentários. E mano, aqui de cara aqui, cliquei nos vídeos e já tô vendo algumas coisas estranhas. Olha, isso aqui, não sei se é algum clickbait. Ah, mas vamos lá, vamos fazer igual o Sempre Fácil aqui no canal. Vamos lá nos primeiros vídeos dele, né, no mais antigo. Vamos lá dar uma olhada. E mano, olha isso, velho. Que bizarro, o canal dele era de COD há 9 anos atrás, mano. Quase 10 anos de canal aí. É muita coisa, velho. Quase uma década de canal. Deve ser esse um dos motivos dele ser tão grande assim. Tipo, ele tava aí desde o início do YouTube, né. O YouTube é de 2005, 2006. E ele já tá aí desde 2009, então. Então, esse deve ser um dos motivos, sim, dele ser bem grande aqui no YouTube. Ah, vídeos de COD aí ele postava. Já pegava até bastante view, pelo que eu vejo aqui. Já tinha uma média boa de views. Claro que ele foi continuando pegando view ao longo desses 10 anos, né. Então, esse é um dos motivos de muitos vídeos dele ter bastante view aqui também. Não quer dizer que ele pegava essas views todas logo no início do canal. Ah, vamos lá agora dar uma olhada nos mais populares dele aqui, nos vídeos com mais views. Bora lá, ver se tem algum clickbait aí nesse topo. E mano, olha que bizarro. Os primeiros vídeos dele também são de COD. E cara, 20 milhões de views, velho. 20 milhões de views no vídeo de COD, velho. Ah, é um gameplay aí de Black Ops 2. Provavelmente ele gravou na própria E3 lá, né, com o vídeo tá escrito E3 e tal. Provavelmente ele gravou no lançamento aí, 6 anos atrás. E esse é um dos motivos de ter tanta view, tá ligado? Deve ter sido um dos únicos a postar aí. Ah, os próximos também muita view. 17 milhões, 16 milhões. E veio o primeiro de Fortnite aí, já um ano atrás. 14 milhões. E cara, sim, clickbait. Ai meu Deus. Conteúdo enganoso, conteúdo mentiroso. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu assistir pra ver do que se trata esse vídeo. E eu já falo pra vocês. Mano, nesse vídeo aí ele meio que encontra um lugar secreto, né, digamos assim. Mas é só um lugar que não tem no mapa, né. Uma casinha aleatória que ele achou pelo mapa. E esse é o título, tá ligado? Tipo, achei o baú secreto e tal. Mano, muito clickbait. Tem até um comentário aqui. Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Eu fui clickbaitado, não sei quantos carinhos em português. E dei uma view pra ele, uma parada assim, tá ligado? Tem vários outros aqui falando que é clickbait e tal. O vídeo tem muito dislike, aí o vídeo tem tipo 20 mil dislikes. Então, pra começar aqui, já um clickbait já. E cara, 14 milhões de views. Mas tá, até aí, beleza. Vamos dar uma olhada no que ele tá fazendo hoje. Porque esse vídeo aqui é de 11 meses atrás. Vamos dar uma olhada aí no mais atual aí. No mais recente, né. E, guys, tô aqui no mais recente dele. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que me chamou um pouco de atenção. Sobre aí o snowboard, né, que chegou. Vamos dar uma olhada se realmente ele conseguiu botar aí no game. Vamos lá. Eu dei uma assistida aqui, cara. E no vídeo ele mostra aí pessoas que conseguiram pegar aí esse snowboard, né. Eu até vi alguns relatos aí que pessoas estavam bugando o jogo e conseguindo pegar. Porém, ele mesmo, como diz no título, eu peguei o driftboard, né. Sei lá, eu tô falando snowboard, mas eu não sei qual que é o nome que viria pro jogo. Antecipadamente, digamos assim. E não, ele não pegou, velho. Ele só mostra lá e na hora dá um erro, sei lá o que acontece. E ele não consegue pegar. Então ele mostra só os gameplays de outras pessoas que conseguiram. O vídeo também tem bastante dislikes. Já dá pra notar aqui que muita gente não curte os vídeos dele. E, mano, já temos um outro aqui bem descarado. Eu tenho as skins de Natal aí do Fortnite 2018, né. E, cara, na Thumb aqui, ele botou a skin da Cavaleira aí de Gelo. Não sei qual que vai ser o nome, né. Que já foram vazadas sim essas duas skins, pra quem não sabe. Essa aqui vai vir provavelmente aí num pack junto com outras duas skins. E essa aqui eu ainda não sei, né. Ela pode vir pra loja. Eu não sei como ela vai vir ainda. E, cara, um fato bem interessante aqui é que ele botou, tipo, ela como dourada, né. Ela é uma skin lendária. E botou 1200 V-Buck, tá ligado? Ele não editou essa parte aqui. Vacilou. Quem prestasse um pouquinho de atenção aí saberia que era uma Thumb mentirosa. Eu assisti o vídeo dele lá. E ele sim, ele mostra essas skins. Isso é legal. Claro, ele mostrou. Meio que bate com o título ali de ele ter as skins. Na teoria, ele tem a foto das skins pra mostrar e tals. Mas já com a Thumb não bate nem um pouco. E, mano, o canal dele aí é cheio de outros milhares desses clickbaits aí. Sem contar também essas caretas aí, né. A famosa careta de Thumb. Quem assiste as lives tá ligado. Direto manda umas caretas de Thumb lá. Mas, mano, vamos dar uma pesquisada aqui naquele padrão lá. Vulcano. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Meu Deus. Ele tem sobre vulcão. Ele tem sim vídeo sobre vulcão aqui. Vamos ver do que se trata. The New Lava Lake em Fortin... Ai, meu Deus. Eu acho que eu não preciso nem comentar muito sobre esse vídeo aqui. A gente já viu muito aí sobre o vulcão ser uma mentira até o momento, né. Claro que, sei lá, em um futuro ele pode chegar e você vai vir me cobrar aqui, mas... E, cara, tipo, quase 20% das avaliações aí são de dislikes desse vídeo. Mas, mesmo assim, o YouTube acaba recomendando. Porque você dando like ou dislike acaba tornando o vídeo muito relevante. E, guys, olha isso. Eu abri aqui o próprio suporte do YouTube aí, do Google, né. Pra mostrar pra vocês sobre essas Thumbs enganosas, cara. Tipo, o canal tem 15 milhões de inscritos e nem assim o YouTube vê, velho. Ah, eu separei um trechinho aqui e vou ler pra vocês, olha. Não faça os usuários pensarem que o conteúdo do seu vídeo é diferente do que ele de fato é. Ok, guys. Muita gente tá fazendo isso aí. Não vou citar mais nomes aqui, mas se quiserem, dá uma olhada aí no canal que vocês vão encontrar muitos. E depois o YouTube fecha com... Os vídeos considerados enganosos serão removidos do site e os usuários que os enviou receberão alertas. Cara, eu não tô vendo isso acontecer. Definitivamente eu não tô vendo isso acontecer, velho. Até se fossem canais pequenos aí que o YouTube, digamos, não enxerga, né. Mas são canais enormes, como desse cara de 15 milhões de inscritos. Aí tu me pergunta, ah, Pedro, por que que tu fala tanto disso? Mano, tem muita gente no YouTube aí querendo crescer e tal, com canais pequenos e conteúdo muito bem feito. Bem trabalhado, bem produzido. E acabam perdendo aí visibilidade, digamos assim. Porque canais com títulos e Thumbs mentirosos acabam passando por cima ali. Geralmente esses títulos e Thumbs aí são bem extraordinários. Então as pessoas acabam clicando e com isso o vídeo fica mais viral. E os conteúdos bem feitos aí de canais menores, como eu disse, acabam ficando pra trás, entendem? E cara, eu acho que é isso, velho. Deixei mais canais aí para análise na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um dislike aí pra eu saber o desempenho aí do vídeo. Se inscreva no canal aí, batemos 30 mil inscritos. E pra quem não sabe, mano, hoje o canal faz um ano de idade, digamos assim, né? Eu comecei a postar vídeos aí há três meses de Fortnite, né? Porém o canal já existe há um ano, sim, velho. Mas eu acho que é isso. Confira aqui a descrição, Instagram, Twitch, Twitter, Discord, tudo aqui. E eu acho que é só isso mesmo. E falou!